Rádio Verdes Mares, oitocentos e dez, Verdinha, a rádio do seu coração. CYH, cinco oito nove, Verdinha, emissora do sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Rádio Verdes Mares Notícia Agora, nove horas e cinco minutos. BM Informa. Você em sintonia com a notícia. Esta semana, três pitbulls, um pincher, dez pássaros e peixes ornamentais foram resgatados no bairro Pirambu, após denúncias de abandono. Os cães da raça pitbull, inclusive, foram encontrados acorrentados. Os animais foram entregues a uma instituição protetora e o inquérito policial foi aberto para identificar e autuar os suspeitos pelo crime de maus tratos. ZYH, cinco oito nove, Rádio Verdes Mares, AM e Fortaleza. Redação e apresentação, Hanna Freitas. Operação de áudio, Nelson Costa. Fique agora com Elisiane Correia e o programa Conexão. Sábado em Alto Astral tem que ter clássicos do Brega. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a alegria do Brega em todo canto do Brasil. Clássicos do Brega. Todo sábado, uma da tarde. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Aumente o volume do seu rádio. Do seu rádio. Do seu rádio. Você vai ouvir o melhor da música apaixonada. Venha aqui da Sopra Gal, o que eu quero beber. Brega. Uma noite, sentou-se à minha mesa. E entre tragos, lhe dei todo o meu amor. E as músicas que marcaram época. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. No ar. Clássicos do Brega. Uma dose de música no seu rádio. Clássicos do Brega. Clássiros do Brega. Clássicos do Brega. Clássicos do Brega. Silvino Neves Eita, tá começando Enquanto essa música começa a tocar Todo mundo já sabe que o Braga vai pro ar Rimou Eu não sei com espírito de punheteiro Não tem coisa de punheteiro É de poeta, viu? O programa começa agora é o nosso clássico do Braga Já tá na técnica com o Augusto Assunção Pronto, voltou com força total A Mariana já tá ali também Cícero Paulo auxilia nas gravações Então vamos trazer a nossa Primeira rodada musical, Augustão Eu me lembro aquele dia Que você apareceu Com sorriso muito triste E o olhar de quem sofreu Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz Não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Que passa em nossa casa Você sai a comentar Chega até falar mentiras Pra poder me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Diz que eu não lhe dou nada Sobre meus defeitos E não é direito você Querer Querer por todos contra mim Mas eu sou bastante forte Mas eu sou bastante forte Já não me importa Já não me importa Eu penso assim Sei que minhas qualidades Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades Eu sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Noites Todas as noites Eu desço sua rua A rua que é minha A rua da rua Da minha tristeza Noites Eu pela calçada Calçada que é sua Calçada da rua Em que mora você E lembro seu rosto E choro com o pranto O pranto da chuva A chuva que cai Que cobra essa rua A rua que é nossa A rua que é sua Em que mora você Mil mentiras disseram Mil coisas fizeram Para eu ficar longe de você E vou triste a seguir Sem poder me esquecer Querendo somente lhe ver E a dor que está em mim Já não cabe no meu peito Será que estou perto do fim Noite Pobre noite Caminho E esta rua é só tristeza Noite E eu sem você Que nem na janela Saiu pra me ver Noites Você está dormindo E eu estou seguindo Na rua a cantar Chorando, chorando Pensando, pensando Somente em me amar Foi ali Que saudade Eu estava num bar Me viu ao passar Eu lhe sorri E lhe quis falar Ela disse que não Que outra vez Talvez Que amanhã Talvez Ela voltará Já passou um mês Sei que não virá Como esquecer Como esquecer Seu rosto Como olvidar Seus olhos E o gosto Dos seus lábios Como irei olvidar Cada moça Cada moça que passa Bate um meu coração Há mais luz Na praça Há outro verão Pôs de mim um verão Tão somente um verão Não esqueço Não esqueço da praça Onde tive passar Sou um pássaro triste Que a saudade consome Só recordo os teus braços E nem sei o teu nome Outra vez Talvez Amanhã Talvez Já passou um mês Sei Não voltarás O clássico do brega Rádio Verdes Maris Silvino Neves Pronto rapaz Arrocha o nome O caro Augusto Assunção Programa Tinha Estar com saudade Não era não Rapaz O negócio é sério É o nosso clássico Do brega E o nosso WhatsApp Oito 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 sete Treze zero meia Pra você ligar Pra você participar Oito 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 sete Treze zero meia Quem é que tá querendo Falar com a gente Mariana Alô Boa tarde Sábado em alto astral Tem que ter clássicos do brega As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a história do brega em todo canto do país Clássicos do brega Todo sábado Uma da tarde Verdinha Jornalismo que fala a nossa língua Um domingo cheio de informação Entretenimento O que foi notícia durante a semana Entrevistas Esporte E música boa Conversa com Tom Com Tom Barros Todo domingo De seis às dez da manhã Verdinha Quatro horas e oito minutos ZYH Cinco oito nove Verdinha Emissora do sistema Verdes Mares Verdinha Jornalismo que fala a nossa língua Show da madrugada Rádio Verdes Mares As músicas que marcaram época Tocam aqui No Show da Madrugada Verdinha CYH cinco oito nove Verdinha Verdinha A rádio do meu coração Ave Maria Grazie a plena Maria Grazie a plena Maria Grazie a plena Ave 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 Dominus 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 De cruz Vem Vem Pim Vem Vem Venedictus, Venedictus fructus, Vendris tui, Vendris tui, Jesus. Ave Maria. Vem me informa, você em sintonia com a notícia. Qual caminho você vai seguir para chegar no seu sonho? Vou seguir junto com a universidade que se preocupa com o meio ambiente. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita? A melhor universidade particular do Brasil. Universidade de Fortaleza, agora com graduação em energias renováveis. Uma das áreas de maior empregabilidade do país. Faça sua prova online ou ingresse com a nota do Enem. Bolsas de até 100%. Mais informações, www.unipor.br. Fim de semana é de muito futebol na Verdinha. Sábado tem Copa do Nordeste. A bola começa a rolar às 4 horas da tarde com o Atlético de Alagoinhas e Ceará. É o Vozão em busca de 3 pontos e a manutenção da liderança do grupo. Às 5h45 tem Clássico Nordestino. Fortaleza e Bahia se enfrentam na Arena Castelão. O Leão do Psi mostra a força contra o Esquadrão de Aço. O Tricolor Cearense que lidera a chave quer se manter no topo. Verdinha! oitenta e cinco três dois meia um trinta trinta ou baixe o aplicativo da opção. Vinte anos opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. Sábado é dia de ouvir a melhor playlist montada por você. No Conexão Verdinha ainda tem a sua mensagem de voz pelo WhatsApp 859-8887-1306. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. O domingo cheio de informação, entretenimento. O que foi notícia durante a semana. Entrevistas, esporte e música boa para relembrar. Verdinha, conversa com o Tom. Conversa com o Tom. Todo domingo, de seis às dez da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. ZYH, 589. Verdinha, emissora do Sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Tchau. Tchau.